E aí surgiu essa oportunidade de eu ir pro atletismo Passei no teste e eu achei que quando você chegou no atletismo A única coisa que você vê na televisão é 100 metros Então você chega lá e fala Não, você é corredor de 100 metros, eu quero correr 100 metros Mas você não sabe se você tem essa capacidade ou não Se você tá pronto pra aquilo Se você é um velocista puro ou não E eu não era Falei, olha, a gente fez os testes aqui e tal Começamos a treinar e eu não tinha capacidade pro 100 Eu era um cara lento pro 100, mas era um cara razoável pros 400 Falei, bom, legal, vou correr 400 400, 4 vezes 100 Então significa você 4 vezes mais forte Meu irmão, você não tá entendendo que é correr um 400 Nossa É uma pancada do caralho Primeiro tiro que eu dei de 400 na vida, eu passei mal pra caramba Você começa correndo Você não tem, você é moleque Você não sabe, você não tem estratégia de corrida Então você sai que nem louco, nem cavalo De corrida e você corre o primeiro 100 Forte, segundo, meu irmão, quando você faltava 200 metros ainda Já tinha acabado as pernas Você sai com 1,90, chega com 1,50 E aí a hora que você cruza a linha Eu acho que o primeiro tiro de 400 que eu fiz Eu acho que eu fiz, eu tinha uns 15 anos Eu fiz 54 segundos, eu acho, alguma coisa assim Você cruza a linha, começa a panturrilha, a latejar Posterior de coxa Aí começa, aí acontece três coisas Ou você vomita Ou você tem diarreia Ou você desmaia Às vezes pode acontecer os três Caramba, velho Ao mesmo tempo Mas por que? A quantidade de ácido láctico que você produz De lactato É absurda a quantidade de lactato que você produz Caraca E eu sempre ou vomitava Ou eu tinha um pouco de diarreia Mas é absurdo E aí começa a cabeça a latejar Aí depois passa E aí eu achei, porra, essa é a prova Depois de um tiro Um tiro só Um tiro de 400 Caralho, mano Que louco Os caras falando Ah, treinei perna pra caralho Beleza Quer treinar, quer sentir o que é a pancada do ácido láctico Dá um tiro de 400 Tanto que se você pergunta pros caras do atletismo É... O atletismo, cara Tem as provas tradicionais 100 metros é a prova mais famosa É a mais tradicional É o cara mais rápido Mas pergunta pros caras do atletismo Quem você respeita no atletismo? Que prova você não faria no atletismo? Vai falar Meu, 400 metros Os caras que correm 400 metros é... Você não pode ter muita coisa na cabeça Você tem que nascer pra fazer essa prova O Usain Bolt também fazia 400 metros? O Usain Bolt no livro dele Ele conta a história Que no Mundial Ele dava o gato Que se machucou Pra não correr o 400 metros E correr os 200 Tanto que... É porque eu lembro Ele é muito bom nos 100 e 200 Ele era muito bom nos 200, né? Os 200 era a prova do Bolt Sempre foi Tanto que você pega Os recordes infantil Infantil, juvenil Sub-23 até o adulto Todos são do Bolt Desde moleque Ele era bom nos 200 Caralho E ele correu 400 Mas fazia... Aquele cara que correu 400 Porque obrigavam ele a correr o 400 Tanto que o... Na véspera Na véspera Era no 2007 O técnico dele falou Cara, a gente vai fazer um teste no 100 Você não pode só correr os 200 Então você vai ter que correr Vamos fazer um teste no 100 E nos 400 Se você fizer o tempo X no 100 Você fica no 100 Se não, a gente vai começar a correr o 400 E ele tem no relato No livro ele falando Ele dando migué Que machucou Pra não ter que correr o 400 E aí por sorte Ele meteu uma puta marca no 100 E deu no que deu, né cara? Deu no que deu Mas...